Agora é a hora da verdade, teto cortado, não tem mais volta, não tem mais volta, gente. E cada vídeo nesse canal é uma novidade nova, é uma novidade nova, meu Deus. Estamos indo agora comprar o nosso climatizador, que ele irá ficar por sinal aqui ó, na cabine. E hoje é o dia ideal, porque é tão calorão, gente. Tá mesmo. E você, nesse vídeo aqui, você já vai ver ele instalado, vai ver cortando, vai ver instalando, vai ver comprando. Então, acompanha a gente aí, hein. E olha, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho da notificação, porque toda semana tem novidade pra você. Isso aí. Vamos lá? Bom, mas antes da gente ir lá, pegar nosso climatizador, a gente tá passando aqui no amigo nosso pra ele dar uma arrumadinha no nosso baú. Que a gente comprou mais um amortecedor pra colocar dentro dele, pra ficar mais leve, porque como a nossa placa solar vai ficar em cima dele, aí pra não ficar tão pesado assim, vai colocar mais um amortecedor. E também tá entrando um pouquinho de água, e aí pra resolver essa vedação melhor. Mas daqui a pouquinho a gente já tá lá, gente. Chegamos! E vamos pegar nosso climatizador já, né amor? Onde é que a gente tá comprando, amor? Aqui é o Posto Décio, né, uma rede de postos aqui na região de Uberlândia, cidade que a gente tá morando. E no posto tem uma loja, que é super boa, tem vários acessórios pra caminhões, pra estrada de uma forma geral, né. E aqui a gente conseguiu o climatizador num preço muito bacana aqui, graças a um amigo nosso aqui de Uberlândia também, que também tem Kombi, ele trabalha aqui, conseguiu um descontinho. Então vamos lá aproveitar, né? Vamos lá então! Eita, nós! Gente, olha que legal essa loja! Já tem várias coisas mesmo, mas voltada pra caminhoneiros. Olha os fogareiros, alguns produtos aqui, umas garrafas, essas luzes, caixa de zogô, geladeiras lá fora. Olha essas geladeiras aqui, que legal! E aí, vamos ver o que vai decidir. Porque olha, apesar dele ser pequeno, mas olha só, tanto que ele é gordinho. Não sei, gente, vamos ver. E aí, senhor, decidiu? Decidimos. O que a gente vai fazer? Vamos comprar, é comprar. Então vamos! Decidimos, gente, comprar o climatizador e o reservatório extra. Então vamos levar o reservatório pequenininho e esse daqui. Mas vamos levar. Ô, dificuldade pra ter esse climatizador, minha nossa senhora! Nossa, esse aí não queria vir não, viu? Meu Deus do céu! Mas foi! Quando não foi o reservatório, foi o pagamento que a gente pagou no Pix e aí eles não estavam recebendo. Não caía no banco deles. Nossa, eu tô nervosa! Nossa, o céu tá lindo! Meu Deus! Mas olha quem está aqui atrás com a gente! Não, vamos passar calor! Agora é a parte mais difícil. Na verdade, não. É a segunda parte mais difícil. Porque a parte mais difícil é pagar, né? É. A segunda parte mais difícil é instalar. Ah, mas teremos ajuda. Teremos. E eu acho que vocês já imaginam quem que vai nos ajudar, né? Então, vamos lá instalar! Gente, meu nome é Caio. Tenho 27 anos. E tô aqui passando essa temporada aqui na casa dos nossos amigos aqui de Uberlândia. Caio, não precisa saber que tá, não. Não precisa falar, não. Ai, tu falou pra falar. Estamos aqui agora fazendo um molde. Então, a gente tá usando um papelão, ó. A gente cortou um papelão fazendo um molde bonitinho. Fizemos agora dos furos aqui, ó. Os quatro furos que é onde fixa o climatizador. Pra ele realmente ficar preso aqui e puxando. Ele não vai sair porque tem uma barra onde vai ser fixada. E a gente vai marcar. Claro que esses moldes aqui servem só pra gente se frustrar. Agora é a hora da verdade. Teto cortado. Não tem mais volta. Agora, será que a gente cortou o celular? Não tem mais volta, gente. Ai, que nervoso. Isso, pra ele ficar pra baixo mesmo. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Eita, nós. Tá aparecendo uma coisa aí? Nossa, demais. Tem que entrar um pouco mais. Tem que entrar um pouco mais, tá vendo? Procura o baileiro agora. Ó, 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 ó. Eita, eita. Tá o trem querendo. Cadê? Desse lado aí? Uhum. Tá melhor, né? Ai. E antes da gente mostrar o resultado final do nosso climatizador e algumas aventuras que a gente passou pra montar ele, a gente vai dar uma dica pra você e a gente promete que vai ser bem rapidinho. É isso aí. Você sabia que existem atualmente mais de 8 mil tipos de criptomoedas em todo o mundo? Mas afinal de contas, o que realmente são essas criptomoedas? As famosas criptomoedas é um dinheiro virtual que além de possuir valor no mercado, também apresenta outras funcionalidades. É isso mesmo. As criptomoedas são semelhantes ao dinheiro convencional, porém é um ativo que não é emitido pelo governo e ela pode ser negociada sem nenhuma intermediação bancária. E o investimento em criptomoedas cresce e movimenta a economia do mundo cada vez mais. É isso aí. Pra aprender como investir em cripto, você pode contar com a Nova DAX. E olha que interessante, a Nova DAX foi a primeira empresa no Brasil a disponibilizar uma conta digital gratuita e um cartão pré-pago que você consegue fazer pagamentos em cripto. É isso aí. Vamos deixar aqui no primeiro comentário destacado e também na descrição do vídeo um link pra você se cadastrar gratuitamente na Nova DAX e começar hoje. mesmo a investir seu dinheiro de forma inteligente e segura. Investimentos a partir de R$25,00. Não acredito! De primeira, hein, meninos? Arrasaram! Olha aqui, gente. A gente ainda vai fazer um acabamentozinho aqui na lateral. Mas olha isso. Vamos ver por fora como que ficou. Olha! Olha só! Que lindo! Pra colocar as borrachas, vedar certinho. Caraca, Cainho! Cuxou de bola, né? A doi, amor! Arrasaram! E quase finalizando 100% já o climatizador. O Dani tá ali quebrando a cabeça. Deixa eu mostrar pra vocês onde vai ficar nosso reservatório. Olha só que lugar mais massa, super discreto, não atrapalha em nada. E o climatizador já tá aqui, ó, gente. A gente colocou umas borrachinhas pra dar um acabamentozinho. Mas ficou muito lindo. E a fiação toda passa... Cadê, cadê, cadê? Deixa eu mostrar. Ali, ó. Ficou muito discreto, ficou muito bonitinho. E, claro, quem montou foi ele, gente. Ele mesmo. O Caio Santana. Caio Santana. Ele que fez. Sim, são doidos de aceitar. Na verdade, ele e o Dani, né, amor? Assistente número um. Assistente número um, gente. E aí, amor? Fresquinho aí? Nossa, eu vou dormir aqui, gente. Até que, enfim, deu certo esse negócio. Pelo amor de Deus. Aqui, o nosso reservatório. Ele vai ficar aqui na frente, né? Vai ficar ali do lado ali. E aí, aqui, a gente tava com dificuldade, né? Por conta desse conector de mangueira. A gente teve que comprar um pedacinho a mais de mangueira, né? Pra poder chegar aqui a mangueira. Ela vem por esse conduíte aqui, ó. Vem lá de cima, né? Passa aqui. Passa embaixo do banco aqui do motorista. Né? Aqui, ó. Aí que vem a mangueirinha aqui. E, ó, a bombinha funcionando. Deixa eu ver se não tá vazando água aqui. Pera aí. Parece que eu tô... Ixi, tá vazando aqui, ó. Pingando água. Eita, gente. Não foi ainda. Não foi dessa vez. Pingando água pra caramba. Pode desligar? Desliga aí, amor. Deu ruim. Eita. Fazendo um novo teste aqui pra ver se vai vazar. E agora a gente tem uma ajuda aqui especial. Caim, tá de volta. Pra sofrer. Já vazou um tantão de água ali, ó, gente. Que a gente foi tirar a bomba ali. A água saiu com tudo. Mas agora parece que não tá vazando, né, Caim? Tem que se aumentar um pouquinho ali. É, aumenta aí pra ver. Ó, o problema é que essa mangueira aqui que tá no respiro, a gente comprou ela um pouco mais grossa. Né? Do que a original. E aí depois a gente trocou ela por uma mais fininha, que vai na bomba. Mas, ó lá, aqui no respiro ainda tá vazando. Já sei o que que é esse respiro. É. Esse respiro, eu acho que ele tá muito pequeno, o furinho. Aí ele tá tentando, o ar tá vindo pra cá, você vê que... E não passa água. Tipo, além da água, vem o ar também que ele tá tentando jogar pra cá. E o furinho tá muito pequeno. Aí você viu que ele deu uma espumada. Então, acho que é... Aumentar o furo ali. Aumentar o furo. Beleza. Agora é a hora da verdade, né? Vamos ver. A gente aumentou o furo. Aqui. Voltamos a mangueira. Agora vamos ver se vai... Vai dar bom. Tem bastante água aqui. Ó, parece que tá caindo alguma coisa aqui. Não tá não caindo? Ah, tá. De onde, hein? Caindo ali, ó. Tá. Oxi. Não é daqui? Será que não tá caindo daqui? Tá indo por trás? Não. Ah, pode ser. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá aqui. É daí, né? É. É aqui. Ah, ainda tá caindo um pouco. Como tá vazando essa mangueira, colocar um foguinho aí pra dar uma apertada a mais, né? É, pra ela dar uma moldada. Cena 2, take 552. Vamos ver se agora vai. Apertando mais um pouquinho aí, teve uma baixa aqui, que foi o dedo do Caiminho. É. Vou ficar com o dedo aqui, vamos ver se cai água aqui. Bom, refrescando já tá, viu, gente? Nossa, tá muito bom. Olha, maravilha. Ah, veio, ó. Já caiu. Ah, já tá caindo, né? Aqui hoje a gente vai ter que... Vamos tentar talvez algum vedo arroz, alguma coisa, né, Caim? Não sei, uma fita. Mas talvez a gente vai ter que trocar a mangueira mesmo, né? Se for o caso. Agora a gente colocou uma fita isolante pra aumentar a espessura aqui do caninho aqui, né? Da caixa, do reservatório. E aí a mangueira entrou bem justinha. Agora eu acho que vai, hein, Caim? Agora não tem jeito não, gente. Por fim... Agora vai dar certo. Vamos lá, hora da verdade. Bora, mangueirinha. Aguenta. Zero água, ó, não tem nada. Muito bom. Show demais. É agora. Agora ou nunca. É a hora da... Lilia, o que você acha? Assim ou não? Não, com certeza não vai entrar. Não, né? Não, meu esposo que tem. Eita, amor, o que você acha? Assim ou não? Não vai entrar. Então tacar água nesse trem. Bora. Vai, sem dó. Eu tô tentando pra limpar, porque tá sujo. Eita, gente. Por fora, hein? Vai lá dentro. Agora a gente vai lá dentro. Eita. E quem votou sim, acertou. Mas, ó, tá entrando só um pouquinho aqui, porque foi o lado que o... Esse lado da borracha ficou mais pra cima. Foi. A gente até tentou passar PU ali, mas não ficou 100%. Então a gente vai passar mais. Só jogar PU que tá tudo resolvido. Mas que bom, ó. Foi só um pouquinho. Aqui tá de boa, aqui desse lado. Só desse lado mesmo que o PU não entrou. Peraí, que pra essa situação eu tenho que até fechar uma porta aqui. É. Ai. Vamos estrear, amor? Vamos. Eu tô com calor, hein? Não, nossa, tá quente. Tá quente. Tá batendo sol aqui na Kombi. E pra... Ainda é pra melhorar ainda mais esses nossos amigos queridos. O Caio e a Lilian. Eles ainda nos presentearam com um controle remoto aqui. Ele é um controle universal, assim, dos climatizadores dessa marca, né? Então, gente, eles compraram pra gente. Muito fofo. Esse controlinho é legal porque quando a gente estiver lá atrás, a gente consegue ligar. E a gente vai ligar com o controle? É, óbvio. Não, aqui tá muito distante pra mim aqui. Não, esse movimento aqui. Com o controle. Ai, meu Deus, tô nervoso. Quero um forte. Gente, ó, vou deixar até meu cabelo aqui, ó, pra vocês verem. Ó. Esflaçante, ó. Ó. Nossa, tanto que tá fresquinho. Meu Deus, tá super gelado. Aqui embaixo, sem vazamentos. A água tá tudo bem, tá ok. Aqui embaixo. Bom, pessoal, e assim... Olha o barulho. Acho que a gente já deve ter falado, porque a gente gravou esse vídeo em vários dias, né? Então, talvez eu ia ter falado isso. Mas, assim, as mangueiras originais que vieram no climatizador, elas, a princípio, não dariam esse vazamento, né? Mas aí, como esse local que a gente decidiu colocar, o reservatório, que pra gente foi o melhor local, lógico que cada projeto é de um jeito, né? A gente, a princípio, tinha pensado em colocar aqui atrás, e agora o meu banco não ficou legal, no nosso caso. Então, a gente resolveu colocar aqui, super encaixou pra gente. Só que aí, pra isso, a gente precisaria de uma... de estender um pouco o comprimento aqui das mangueiras, né? Então, a gente comprou as mangueiras, e aí a loja que a gente comprou não tinha mangueira da mesma, a gente comprou uma um pouquinho mais grossa, por isso que aconteceu isso. A solução foi muito simples, como você já deve ter visto aí, colocamos ali, com a ajuda do nosso querido amigo Kai, uma fita isolante ali, no biquinho ali do reservatório, e aí a mangueira encaixou, belezinha. Sucesso! Sucesso, tá aqui. Nossa, eu tô até com frio já. Nossa, é muito bom, hein? É muito bom. Olha, pessoal, climatizador é uma coisa assim, por exemplo, o local do climatizador é meio controverso, tem gente que pode colocar mais atrás. Cabelo do Dani! A gente, na verdade, não tinha muita opção, porque o nosso teto lá atrás já tá ocupado pelo baú e pelo teto retrátil, então a gente tinha que colocar aqui, mas pra gente também foi uma opção ótima, né amor? Nossa, foi muito bom pra gente, é essencial. Pra gente trabalhar aqui, né, como esse banco aqui vai ser uma estação de trabalho nossa, no dia a dia aí, debaixo de sol, isso aqui vai ser muito bom. E como a gente tem o teto retrátil lá atrás, tem o ventilador também, vai melhorar bem a ventilação, as janelas tem grade, então a gente pode dormir com a janela aberta. Então assim, nossa, a gente não se arrepende nem um pouco. Vou diminuir. Olha aqui, gente, olha a minha blusa. Caramba, muito bom. Olha, puxando. Esse barulhinho é o que tá puxando a água. Nossa. Muito bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, porque toda semana tem vídeo novo pra você. E se liguem que daqui exatamente, praticamente dois meses, estaremos de vez na estrada. É isso mesmo. Então nos acompanha aí que essa aventura vai render. Vamos embora. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Obrigado.